Fala Enderpeople, hoje eu vou te ensinar uma parada muito requisitada pelas construtoras e também pelos arquitetos que querem visualizar os seus projetos. Olha só, muita gente me pediu e saiu então esse vídeo aqui para você sobre passeio virtual. Eu vou te mostrar o passo a passo desde como renderizar suas imagens 360 graus, como subir elas no aplicativo e como criar o seu passo a passo para que você vá de uma imagem para outra, de um ambiente para o outro, inclusive que você possa trocar revestimentos e fazer experimentações desse ambiente. É muito legal porque isso tudo vai se tornar interativo e você pode entregar isso para o seu cliente, uma maneira dele visualizar o seu projeto em 360 graus, com opções de percorrer o caminho de todo o apartamento e ainda mudando revestimentos e objetos. Vamos ao vídeo então porque ninguém tem tempo a perder e clica aqui no like, já deixa o seu like porque eu tenho certeza que esse assunto te interessa. Outra coisa, se inscreve no canal para não perder nadinha do que eu posto aqui todas as semanas para você, tá? Se inscreve aqui e bora para o tutorial de passeio virtual. Primeira coisa que eu preciso criar aqui, então são as câmeras em 360 graus, tá? Você pode escolher qualquer projeto que você tenha, então eu vou vir aqui em Create, vou colocar em Câmera, vou criar uma Corona Cam. Só que antes de colocá-la aqui dentro, eu vou fazer um ajuste que é o seguinte, eu vou vir até aqui em Projection, em VR e vou colocar aqui o tipo, Spherical 360 graus, tá? A gente vai utilizar essa tipo de câmera, beleza? E eu vou escolher aonde que eu quero que o meu ponto, quando eu estiver fazendo passeio virtual, aonde eu quero estar com a minha câmera dentro do ambiente. Então eu vou colocar ela aqui nesse espaço aqui, aí entre a mesa e a parede, a cozinha e essa parte do estádio. Eu acho que aqui é um lugar bom para a gente poder colocar a nossa câmera. Eu vou encaixá-la bem aqui, vou segurar e vou apontar para onde eu quero que a nossa imagem 360 comece, tá? Eu vou colocar ela apontada exatamente para a cuba aqui agora da cozinha e a gente vai deixar ela apontada para cá, beleza. Agora eu vou fazer uma coisa, né? Porque ela veio aqui no zero, aqui no chão, né? E eu vou subir essa câmera, vou selecionar aqui então, ou seleciono a câmera e o target, ou eu posso selecionar só essa linha do meio que eu consigo subir ela, né? Eu vou colocar ela numa altura aqui de 130, tá? Eu sei que a nossa altura dos olhos, às vezes, pode estar mais alto que isso. Mas no 360 eu tenho percebido que entre 1,20 e 1,30 é o que fica mais adequado e a gente se sente mais dentro do ambiente, tá? Eu vou até baixar aqui para 1,25, para ficar exatamente no meio do que eu disse, tá? Mas você vai ter que fazer os testes porque depende muito do ambiente, tá? Às vezes você faz uma câmera realmente na altura dos olhos, uma pessoa de 1,60, então seria, sei lá, 1,50. E acaba, você fica olhando as coisas muito de cima, você vai ter que fazer uns testes aí. Mas se você deixar entre 1,20 e 1,30, até 1,40 no máximo, você consegue ter um bom aproveitamento aí dessa câmera, beleza? Vamos lá, eu fiz isso, eu já posso inclusive pegar essa câmera com o shift, eu arrasto e copio ela, né? Eu quero colocar uma nesse ponto aqui, entre o sofá, mesa de centro, vou dar um copy. E eu quero que ela comece mostrando, olhando para essa parede aqui, tá? E vou copiar essa aqui de novo com o shift, copia, ok. E vou começar a fazer ela aparecer, mostrando a parte da cama aqui, tá? E daí dessa vez eu vou vir um pouquinho mais para o meio aqui, acho que aqui está bom, talvez um pouquinho mais perto da cama. Então eu tenho esses três pontos, as três câmeras estão na mesma altura, de 1,25, legal. E agora eu vou digitar C para ver a minha câmera, vamos lá, câmera 1, se eu apertar shift F, está naquela proporção que a gente já feito lá de Instagram na hora de renderizar. Mas a proporção que deve ser renderizada uma imagem 360 é a seguinte, eu vou vir aqui nas configurações, tá? Eu vou vir aqui em common, eu vou tirar esse image aspect aqui e vou colocar o image aspect de 2, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma largura de 4.000 pixels, eu vou ter uma altura de 2.000 pixels, tá? As imagens 360, elas precisam ser renderizadas num tamanho bem grande, tá? No mínimo, do mínimo, 4.000 para cima, por quê? Porque 4.000 é uma imagem 360 inteira, mas quando você está visualizando, você está vendo só um pedaço dessa imagem, né? Então às vezes você está vendo 800 pixels, 1.000 pixels e para que isso realmente fique com resolução suficiente, essa imagem precisa ser maior, tá? Aqui a gente costuma entregar num passeio, geralmente feito aí em 6.000 por 3.000 pixels, a gente considera que é o suficiente porque a gente vem fazendo, tá? Tem casos específicos que até necessita maior, mas 6.000 por 3.000 tá bom. E para agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui 6.000 por 3.000, tá? E está chaveadinho aqui, está tudo beleza. Eu só vou gerar um preview agora dessa câmera para a gente ver como é que está ficando. Eu vim aqui em preview, como o nosso tipo de câmera lá é 360, ele vai gerar um preview dessa maneira aqui, olha só. Então aqui a gente já consegue dar uma olhadinha, eu vou mudar a câmera aqui, câmera 2, então está ali no meio onde a gente colocou, bem em cima do tapete. Vamos ver a câmera 3. 3.000, o que está no meio é onde a gente colocou a direção da câmera, o restante ele fecha o 360, tá? Então a primeira parte foi a gente fazer o que? Colocar a câmera do jeito certo, ajustar a altura e ajustar a proporção do frame ali a qual vai ser renderizado, é o primeiro passo que você vai fazer aí, tá bom? E então a gente pode renderizar, eu vou renderizar todas elas naquela configuração que eu coloquei aqui, 6.000 por 3.000 pixels, tá? Na verdade agora eu vou renderizar em 4.000, porque o que a gente quer não é uma apresentação final, né? É para a gente poder montar, então para não esperar tanto tempo eu vou fazer isso, eu vou aproveitar e vou utilizar o BatRender, né? Porque vai facilitar a nossa vida aqui, BatRender já tinha um monte aqui, porque eu tinha feito as câmeras de antes, eu vou adicionar aqui 3, né? Na View 1 eu vou usar a câmera 1, View 2, câmera 2 e View 3, a câmera 3, tá? Então eu simplesmente vou renderizar agora isso aqui, agora que terminou os renderings das 3 câmeras eu quero te mostrar aqui, tá? Ficou dessa maneira aqui, se a gente der um zoom, né? A gente vai ver ela distorcida justamente porque ela renderizou como se fosse uma esfera, né? Depois isso aqui vai ficar bem legal na hora que a gente visualizar dentro de um visualizador 360 graus, tá? Então a gente tem aqui a primeira imagem, a segunda que é ali dentro do Start e a terceira que é ali dentro do quarto mesmo, né? Só que olha só, eu renderizei também mais uma opção mudando o piso, olha só, então eu deixei a câmera no mesmo lugar, mas eu mudei o piso Para que a gente pudesse utilizar também essa variação de piso dentro do nosso passeio virtual E aonde é que a gente vai fazer isso, gente? A gente vai entrar nesse site aqui, roundme.com Você vai criar uma conta gratuita, tá? Inclusive, você vai ter, obviamente, né? Tem tipo, vários tipos de pagamentos, qual tipo de plano você quer, alguns tem vantagens, outros não Mas você só com a conta gratuita, que é a que eu fiz aqui agora, a gente já consegue criar esses tools virtuais, vamos lá E como é que funciona isso? Ele é muito, muito fácil, gente Eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, Create Tour Ele já tá dizendo aqui, ó, mano, joga as imagens aqui dentro que eu me viro Então você pode ou jogá-las aqui dentro ou vir aqui em Browse, né? Se eu vier aqui em Browse, eu já abri aqui a pastinha onde estão as minhas 4 imagens renderizadas Eu só fiz o seguinte, eu tinha salvo elas em TIFF, né? Eu depois salvei elas em JPEG, para elas ficarem mais leves, né? E elas estão tudo em JPEG aqui, ó, eu vou selecionar as 4 imagens, vou dar um Abrir E daí ele vai fazer o Upload, ele vai carregar dentro dessa plataforma, Around Me E vai carregar as 4 imagens Agora ele vai começar a criar o passeio Você vai ver que é muito rápido, muito fácil E daí você vai criar um nome para o seu passeio Eu vou chamar aqui, eu vou chamar de qualquer nome, então eu vou chamar de Apartamento of 3D, beleza? Daí eu vou colocar uma descrição, vou colocar aqui, ó, Aula de Passeio Virtual 360, beleza? Coloquei aqui, onde é que fica? Eu vou dizer que fica aqui em Blumenau, tá? Então eu vim aqui em Brasil, vim aqui em Curitiba, não, tá aqui, vou dizer Para dizer que é em Blumenau, eu só vou pegar esse pin que tem aqui, eu vou arrastar para onde eu quero Eu quero que seja em Blumenau, pronto, salvar a localização, beleza, salvou a localização É basicamente isso que precisa fazer, você pode escolher a imagem que vai estar de capa Eu vou escolher essa aqui do quarto, tá? Aqui tem uma coisa aqui, publicar ou não? Porque se você publicar, você vai poder ser encontrado, inclusive e tal, né? Mas eu não quero publicar agora, eu quero deixar aqui em Off, não está publicado Ele está só para eu entrar na minha conta e eu mesmo ver o meu tour Então vamos lá, eu vou vir aqui e vou salvar Ao salvar, ele já criou esse panorama aqui, onde eu consigo já visualizar em 360 Eu comecei pela primeira imagem, que é essa aqui da cozinha, ela está aqui, está vendo? E está tudo certo, e ele já carregou as outras imagens aqui embaixo, você está vendo? Olha que moleza, gente Eu lembro que o outro ponto era mais ou menos aqui nesse tapete, lembra? E é essa imagem aqui, eu simplesmente arrasto essa imagem para o lugar onde eu quero É nesse lugarzinho aqui, olha que legal E daí eu dou um nome para ela, eu vou chamar aqui assim de Sala E eu vou salvar esse portal, beleza? Então está ali, Sala Se você editar, você pode ainda colocar uma customização de direção e tal, tá? Eu posso dizer que eu quero começar olhando para outro lado ainda Por exemplo, eu quero mudar Eu não quero que fique olhando para aquele lado ali, eu quero que fique olhando para essa janela aqui, tá? Ok, salvar, e daí quando a gente passar aqui, ele já mudou o previewzinho ali, está vendo? Beleza, Sala está ali E agora como é que eu faço para ir até na sala? Eu simplesmente clico aqui nessa imagem duas vezes, eu já fui para lá Isso aqui é na construção, depois a gente vai navegar pelo que a gente vai criar aqui, tá? Mas então assim, se eu criar no primeiro, eu estou aqui Se eu clicar no segundo, o que eu preciso fazer nesse segundo? Eu preciso botar o meu ponto lá da cozinha para eu poder voltar se eu quiser Então eu vou pegar a minha imagem da cozinha E vou arrastar ali para aquele pontinho, vou chamar de cozinha, beleza? Vou adicionar uma visualização diferente, eu também vou querer ver mais para cá aqui assim, ó Salvar esse portal Cara, a gente tem ali, agora a gente vai passar o mouse, cozinha, legal! E agora eu vou criar de dentro do quarto, eu volto aqui E eu sei que o meu quarto mais ou menos está aqui na câmera, então eu vou pegar a imagem do quarto Eu dei dois cliques e por isso eu vim para cá, então eu vou dar um remove Ctrl Z Eu removi e na verdade eu removi a imagem daqui de dentro, eu vou ter que trazer ela de novo Não tem problema Eu vou trazer ela de volta para cá Para carregar aqui, porque eu tinha acabado de deletar ela Você viu como é fácil? O que eu fiz foi só arrastar do Windows Explorer para cá, tá? Eu deletei por engano Pronto, está criando também, só vai continuar aqui no nosso passeio, tá? Inclusive eu vou mudar de localização para ficar... Ela está criando ainda por isso Bom, mas eu dei dois cliques, um clique só na verdade, já vem aqui para a cozinha E tem aqui a sala, foi o primeiro que a gente fez Se eu clicar na sala, aqui embaixo, a gente tem a cozinha que a gente já criou E agora eu posso vir aqui, eu vou criar o meu quarto nesse ponto aqui, ó E daí eu vou dar um nome, né? Eu vou chamar de quarto, por exemplo Está bem bonito a visualização já Então eu vou salvar o portal Então quando eu estiver no ponto da sala Eu vou ter duas opções Ou eu vou voltar para a cozinha Ou eu vou vir para o quarto Legal, agora eu vou lá no quarto Que é esse cara aqui Agora aqui no quarto Eu vou fazer uma parada que é o seguinte, ó Ou eu vou voltar para a sala Que daí eu vou botar o meu ponto lá de novo, né? Vou chamar de sala Vamos mudar a visualização aqui, ó Eu quero ver essa parte aqui Ok, salvar Eu tenho ou a sala Mas olha só que legal Ou o piso eu vou colocar Então eu vou pegar esse cara aqui E vou jogar aqui embaixo E vou chamar ele de piso de madeira Vamos ver o tipo de visualização Salvo Então quando eu estiver no quarto Eu tenho duas opções Ou eu volto Ou eu venho para o piso de madeira E quando eu estiver no piso de madeira Eu vou entrar lá agora Já voltei para cá Quando eu estiver no piso de madeira O que eu posso fazer? Eu posso ir para lá Eu não quero voltar para a sala Porque quando eu voltar para a sala O piso vai estar diferente Então a única opção que eu vou dar Quando eu estiver no piso de madeira É voltar ao piso normal Então eu vou clicar aqui E vou colocar aqui, ó Piso cerâmico Eu não lembro qual é o piso Eu vou chamar de cerâmico Talvez nem seja, tá? Talvez seja terrazzo Eu acho que é Vou chamar aqui, ó Terrazzo Salvar Então quando eu estiver no quarto Com o piso de madeira A única opção que tem É mudar o piso para terrazzo Para depois eu estar nessa janela aqui E daí eu vou poder voltar para o piso de madeira Ou ir para a sala, tá? Então legal Cara, eu acho que eu já terminei aqui o meu tour O que eu posso fazer agora? Vamos voltar lá para a cozinha Eu coloquei tudo que eu queria O meu tour está aqui Eu vou vir obviamente aqui, ó E posso tirar da edição E colocar no modo de visualização Agora eu estou navegando mesmo Quando eu mandar um link para o meu cliente Só vou mandar o link para ele Ele vai cair aqui, ó E daí ele vai poder passear Ele vai vir aqui, ó E vai fazer exatamente a programação que você fez Eu clico ali na sala Ele foi lá para a sala Olha que massa Ele clicou aqui Eu venho aqui para o quarto Quando ele vem para o quarto Qual a opção que eu tenho? Ou voltar Voltar, né? E daí eu volto para o quarto de novo Ou mudar o piso, como eu disse Mudou o piso de madeira Que legal Mudou o piso de madeira todo Você está vendo que Você não fica exatamente para onde você está olhando? Isso a gente poderia mudar lá Quando a gente escolheu o ponto de partida, né? Quando a gente está com o piso de madeira Eu não fiz a opção de voltar Lembra disso, né? A gente tem a opção de quê? Vamos voltar aqui para o piso O outro piso, ó Está aqui Eu vou voltar para o modo edição E vou melhorar esse negócio aqui, ó Então quando eu estiver na cozinha Eu vou editar esse ícone aqui Eu quero que quando eu for para a sala O que que apareça aqui? Apareça essa parte de vidro, né? Porque eu vou estar indo para a frente Eu quero que tenha essa continuação Então eu vou colocar para ver a parte de vidro Perfeito E quando eu estiver na sala Eu quero que quando eu clicar no quarto Eu esteja vendo a parte da mesa Porque eu quero continuar Vou salvar E quando eu for para a cozinha Eu quero ver a parte da cozinha Porque eu estou indo para a frente Quando eu estiver no quarto O que que vai acontecer? Quando eu voltar para a sala Eu quero que a gente esteja vendo a sala também em perspectiva Porque eu vou estar indo para a sala, certo? E quando eu trocar o piso de madeira Eu quero que a gente esteja vendo exatamente o que eu estou vendo aqui, ó Para a gente poder fazer isso Vou salvar aqui Agora eu vou no modo de visualização mais uma vez Olha que massa Quando eu clicar aqui no piso de madeira Trocou e já está bem mais condizente, né? Troco aqui no piso de madeira Ele mais ou menos está olhando para cá Volta lá Vamos voltar no piso de madeira A gente tem mais uma edição para fazer Volta em edição No piso de madeira Quando eu quiser voltar para o piso terrazzo Eu tenho que mudar a visualização Porque você viu que ficou errado, né? Vou voltar para cá Salvar Vamos lá Quando eu volto para a visualização Eu quero voltar para o meu piso terrazzo Que legal Agora está fazendo sentido Quero voltar para a sala Ele vai para a perspectiva da sala Eu quero voltar para a cozinha Ele vai para a cozinha E assim está pronto o seu passeio virtual, gente, tá? É uma das opções para você poder fazer e entregar para o seu cliente E é muito fácil agora se você quiser compartilhar isso aqui Você vai vir aqui e vai colocar full screen share embed Se você clicar aqui, você vai poder fazer algumas coisas, tá? Compartilhar só o link para poder passar para alguém Onde você vai passar o link E a pessoa simplesmente vai dar um clique e vai entrar Então você vai poder passar esse link por WhatsApp Se você quiser dar esse embeds aqui, você vai passar esse link Para quem construiu o seu site programador Enfim, para o seu cliente que ele tem um site E quer que já esteja no site Então enfim, tem todos os tipos de exportação aqui De que maneira você vai fazer isso aqui, tá? Mas eu queria mostrar para vocês essa opção de criar passeio virtual A partir de imagens 360 renderizadas no 3D Max no Corona Inclusive a opção de fazer diferentes pisos Então se você quiser criar uma gama mais complexa de alterar Você pode de repente mudar o sofá, você pode mudar a cor das paredes Você pode mudar o tapete Só que daí você vai ter que renderizar várias opções daquele render Para na hora de colocar para trocar Você simplesmente carrega aquela imagem Para criar a opção de poder fazer esse morph, né? Que é de uma imagem para outra Beleza, gente? Quero ver vocês aí criando também os seus tours virtuais E disponibilizar aí para a gente poder passear através dos seus projetos, beleza?